Boa noite pessoal, continuando aí com a resolução dos exercícios do livro do livro, 12ª edição, capítulo 13, exercício proposto, 3.13, o conteúdo do vídeo está aí, lembrando que esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, 3.12, o qual a gente tem o objetivo de cumprir todos esses itens aqui, aqui está o modelo, então vamos ao exercício, se o bloco D pesa 1,5 kN e o bloco B pesa 1,375 kN, determine o peso do bloco C e o ângulo θ para que ocorra que lê, então o bloco D pesa 1500 N e o bloco B pesa 1375 N, lembrando que como o cabo passa por uma rotana, o que ele faz? Muda o sentido da força. Então vamos... Está aí os nossos dados, nosso DCL também, que é sempre importante fazer, geralmente é cobrado, sempre lembrando isso. Então o objetivo inicial nosso aqui, é aplicar o teorema de Slamei, então para isso a gente tem que achar esses ângulos que fazem entre um vetor e outro. Então, esse ângulo aqui, como aqui é 180 graus, esse ângulo nada mais é que 180 menos 60, que seria esse ângulo aqui, pois aqui é 30 graus, então esse ângulo é 120 graus. Já esse outro ângulo, aplicando o mesmo conceito aqui, a reta seria 180 graus. Aqui nós temos 30 e daqui temos θ, então esse ângulo nada mais é que 180 menos 30 menos θ. O teorema de Slamei fala o seguinte, se temos um vetor, esse vetor sobre os senos do seu ângulo oposto, é igual a outro vetor sobre o seno do seu ângulo oposto. Então, está aqui, nosso vetor FAB sobre o seno de 120 graus é igual ao vetor peso sobre o seno de 150 menos θ. Substituindo aqui, então, quais são os valores que a gente tem? Nós já temos, nós já temos o FAB, que é 1.375, temos o peso, que é 1.500 N, seno de 120 graus é 0,86. Resolvendo, então, passando seno, multiplicando e essa parcela aqui dividindo, nós temos o seno de 150 menos θ é igual a 1.500 sobre 157,73. Resolvendo isso daqui, passando seno para o outro lado da equação, com seno a menos 1, resolvendo essa conta aqui, e já passando o 150 para cá também, com sinal negativo, invertendo o sinal, nós encontramos, então, que θ é igual a 79,13 graus. Porém, se você está com a resolução aí, você vai falar que essa resposta está errada, porque na resolução está dando outro valor. Mas essa resposta não está errada. Vamos encontrar a resposta do livro, mais adiante. Por que não está errada? Porque não especificou, esse ângulo tem que estar dentro de uma faixa de 0 a 70 graus, e a resposta é um ângulo também que não se distancia muito desse. Mas, então, vamos dar sequência aí, para todo mundo ficar feliz e encontrarmos a resposta do livro, então. Então, vamos mudar o nosso DCL aqui, porque vamos ter que aplicar o somatório de forças agora. Então, vamos usar esse DCL, decompondo aqui a força FAB, em FABX e FABY, para que podermos utilizar as relações trigonométricas, que nós já estamos aplicando nos vídeos aí, e decompor também a FAC em FACX e FACY. Então, o primeiro passo nosso será a decomposição da força FAB em X e em Y. Então, nós vamos aplicar o coseno, cosθ é igual a kt adiacente sobre a hipotenusa. Então, FABX é igual a FAB, que multiplica o cosθ, passando FAB multiplicando para o outro lado da equação. Então, como nós já temos o valor de FAB, já vamos fechar pronto. Então, FABX é igual a 1375 vezes cosθ. Segundo passo, então, decomposição da força FAC em X e em Y. Para encontrar a componente no eixo X, nós vamos usar o cosθ, que é igual a kt adiacente sobre a hipotenusa. Simplificando isso, passando FAC multiplicando cosθ, nós temos que a FACX é igual a FAC vezes cosθ. Para encontrar a outra componente no eixo Y, vamos usar o seno. No mesmo princípio, nós encontramos que FACY é igual a FAC vezes seno de 30. Agora, o terceiro passo, nós vamos aplicar equações de equilíbrio para encontrar o ângulo. Então, a primeira equação de equilíbrio que nós temos é que o somatório do FX é igual a Z. Pegando, então, as nossas componentes no eixo X, a nossa FACX está aqui, e a nossa FABX também está aqui. Então, agora basta nós substituirmos na equação. Simplificando isso aqui um pouco, isolando a FAC, nós temos que FAC é igual a 1375, que multiplica o cosθ sobre o cosθ. Essa será a nossa primeira equação. Nós não conseguimos simplificar mais, porque nos falta dado, nós não temos o valor de FAC nem o valor do ângulo θ. Vamos agora para o somatório de FY, que é igual a Z. Então, FACY mais FABY menos P, que é a força peso, é igual a Z. Nossa FACY é a nossa FABY. Substituindo, então, na equação, novamente isolamos FAC, passando do 1500 para o outro lado da equação com sinal trocado, menos 1375 e o seno de θ, também inverte o sinal para o outro lado da equação, sobre seno de 30 graus. Então, nós temos aí mais outra equação. Se nós temos duas equações e duas icônicas, que é a FACX e o θ, nós podemos igualar nas uvas e encontraremos o resultado. Então, o quarto passo, substituindo a equação 1 na equação 2. O que nós fizemos aqui? Isso daqui é FAC. Isso daqui também é FAC. Então, FACY é igual a FAC. Ficamos, então, com apenas uma icônicas. Então, fácil de nós tentarmos resolver. Então, dando uma ajeitada na equação, passando seno, multiplicando para esse lado de cá, passando esses termos que restaram, também com sinal trocado. Lembrando que seno de um ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo é igual a tangente. Foi isso que nós fizemos aqui. Resolvendo essa equação e simplificando ela, nós chegamos aqui. Porém, essa equação aqui é muito complicada de ser resolvida, porque não é fácil resolver o θ aqui. Nós teríamos que multiplicar por cosseno, depois multiplicar de novo para seno. demora muito tempo. Demorei muito tempo para resolver ela de maneira algébrica, na mão. Então, como nós somos engenheiros e estamos sempre buscando otimizar tempo, nós vamos aplicar uma ferramenta também, que é muito boa, que será o nosso quinto passo. Resolvendo a equação, aplicando cálculo número, método de Newton-Raphson. Então, o que diz o método de Newton-Raphson? Se nós temos um x, nós pensamos que seja a raiz. Se nós desigualarmos esse mesmo x pelo valor que é e, menos a nossa função fx sobre a derivada da função, toda vez que a gente repetir esse processo, pegar esse x, jogarmos essa equação, a gente vai achar um x que está sempre tendendo a aproximar da nossa raiz, que é o que a gente queremos achar, que é o θ. Então, explicando melhor. Vamos chamar essa nossa função aqui de ft. Fazendo a derivada de ft, onde a derivada de cosseno é menos sen, a derivada de constante é zero, e a derivada de sen é cosseno, nós podemos dar uma hipótese que o ângulo pelo desenho esteja próximo de 30 graus, se a gente for usar uma escala. E nós podemos jogar essa hipótese nossa na equação, que é o seguinte, em nossos x raiz, o x que nós estamos querendo aproximar, que seria o ângulo θ, é igual a nossa hipótese jogada na função, onde for θ, substituímos pelo x, sobre a derivada da função. Se nós resolvermos isso, nós temos um valor que está um pouco mais próximo que 30 do nosso ano. Se repetirmos esse processo, pegar esse 30.15 e voltarmos aqui na equação, se repetirmos isso algumas vezes, nós iremos chegar na raiz, porque esse método converge para a raiz. Porém, no caso dessa função, demorou muito para converter. Tive que fazer esse processo que pegar 30.15 e jogar no valor de θ aqui várias vezes para converter para a raiz. Foi 568 vezes que tive que fazer isso. porém, convergiu. Então, voltando, pegando uma dessas equações aqui e substituindo, nós temos que FAC é igual a 1.375 vezes o cosseno de 40.86 sobre o cosseno de 30. Então, nós já encontramos o valor de FAC. Que, para todo mundo ficar feliz, é a resposta que está no livro. Porém, comprovando que a resposta que nós encontramos anteriormente estaria certa, pegando as nossas equações que acabamos de encontrar há pouco e substituindo o valor do ângulo que a gente achou anteriormente pelo método do teorema de Lami, essas duas equações dão o mesmo valor. Ou seja, as duas estão em equilíbrio. Por que que acontece isso? A função que nós encontramos para aplicarmos o método anterior a uma função senoidal. Ou seja, ela é uma senoide. Ela toca X em vários pontos. Nesse pequeno intervalo aqui, de 0 a 120, nós temos duas raízes. Ou seja, é aquele quadrante do nosso DCL que está de cá. Ele vai de 0 a 90 graus, nós temos duas raízes. Por isso, nós temos duas respostas a esse exercício. Agora, ajudando a aplicar esse método com a calculadora caso, talvez alguém precise, vamos mostrar aqui. Nós digitamos a nossa equação na calculadora que é a função sobre a derivada da função de 0 a 90 graus. Vamos em calque, damos o valor da nossa hipótese que é 30 Aí encontramos um valor que está convergindo para a raiz Se repetirmos esse processo, calque ans igual Cada vez nós vamos estar aproximando da nossa raiz Vamos jogar o nosso ângulo aqui então O que encontramos, só para vocês verem Ans, aí já começa a não mudar o valor Então quer dizer, nós convergimos para a nossa raiz Foi isso que foi feito Fui fazendo esse processo várias vezes Calque ans igual, calque ans igual Até encontrar o valor do ângulo Depois que chega no valor do ângulo ela para, não muda mais esse valor Ou seja, convergiu para a raiz Mostrando aqui nesse processo calculado Eu ponho a função que converge mais rápido Que é fx é igual a x ao quadrado menos 20 Digitando a função aqui na calculadora A derivada disso é 2x Vamos lá, calque Damos o valor da hipótese de x Ela vai convergindo para a raiz Está vendo, essa função convergiu muito rápido Já parou de mudar o valor 4.7, 4.72 4.72 Então essa é a nossa raiz E como vocês podem ver pelo gráfico Está aqui Então pessoal, era isso Muito obrigado Se tiveram ajudado Não se esqueçam de compartilhar o vídeo Dar aquele joinha Dúvidas e sugestões Meu e-mail está aí Arquivo da resolução do exercício Vai estar na descrição Muito obrigado E até a próxima